A paisagem é a cara da dieta mediterrânica. Ela é o reflexo, a paisagem que temos hoje, e que temos praticamente desde há dois mil anos, é o reflexo daquilo que comemos. É como se nós comêssemos paisagem. Ou seja, ou refletíssemos o que comemos e o olhamos à nossa volta e, hoje, menos, por causa dos recentes tempos de eucaliptização, mas antes era tudo relacionado com a nossa subsistência e a nossa subsistência, sobretudo, alimentar. Os olivais que temos, os arrozais que temos, as searas, os milhos regados, as campinas ribatejanas, onde temos os touros, tudo isso tem uma tradução na maneira como vivemos, mas, sobretudo, na maneira como comemos. Desde cedo, nós tivemos que ser muito criativos porque somos um país muitíssimo difícil de cultivar, somos muito acidentados, temos solos em muito pequena quantidade ou muito pobres, e, portanto, isto não chega. O primeiro passo de expansão que nós fazemos é ir atrás do trigo. E, nesse processo todo, claro, que vamos inventando coisas, vamos explorando a nossa biodiversidade e vamos fazendo entrar na nossa dieta uma míriade de alimentos que, noutros sítios, não ocorre.